Fala, povo! Eu sou o Paulo, esse é o Corril dos Jogos, e agora eu vou abrir mais uma caixa. Esse vídeo é o que tem na caixa do Le Hav, lançado pela Ludofile. Vamos abrir? Como vocês já estão vendo, esse aqui veio lá da Nerd Offline, do Sr. Tel. Então se você está procurando o Le Hav, está procurando o Caverna, está procurando os demais lançamentos da Ludofile, da Galápagos, da Cronos, da MeepleBR, tem tudo aqui na Nerd Offline com o Sr. Tel, o galã de VH. Então não deixe de visitar a Nerd Offline, conferir as promoções. Vamos abrir? Já tem que alojar o plástico, abriu fácil. Não foi preciso dente, não foi preciso muita força. Já pegou aqui na parte mais grossinha e foi que foi. Um detalhe interessante, gente, tem uma referência aqui, ó, ao agrícola, já na ilustração. Porque o design desse jogo é o mesmo design do agrícola, do caverna. Vamos ver como é que ficou a qualidade dos componentes dessa versão. Aqui estão as cartas e aqui os marcadores de marina. Vocês podem ver aí, não são muitos. Tem os barcos, né, e os discos de marcação. O detalhe é que o Le Havre é um jogo de gerenciamento de porto. Então nós estamos num porto e vamos tentar gerir melhor, receber mais mercadorias, fazer mais pontos através disso. Bom, aqui já são os tiles, já vou puxar a caixa pro lado e vamos aqui pros tiles. Tá aí a cartela. Vamos destacar, tá destacando com facilidade, pelo menos aqui as vaquinhas, né. Vamos destacar mais um pouquinho. Aqui nós temos grão. Aqui madeira. O que seria um jogo de gerenciamento de recursos sem madeira, né. Tem argila. Tem o couro cru. Cuidado, gente, na hora de falar o couro cru. Não pode ficar comendo letra. Você não pode sumir um R nessa frase. Entendeu? É cru. Então tá bacana aqui os tokens. Esse aqui já não destacou com tanta facilidade, né. Tem uma rebarbazinha aqui. As moedas. Como vocês podem ver, são dupla face. Aqui é o ferro, né. Aqui nós temos mais tokens. Esses aqui estão um pouquinho. Tem que ter um pouco mais de cuidado pra soltar esses tokens redondos. Você sempre tem que ter cuidado na hora de destacá-los. Os outros estão destacando. Beleza. Vamos lá. Não vou aqui ficar destacando todos pra vocês verem, né. Tem muito token. Aqui o manual. É necessário um manual pra gente poder conhecer as mecânicas, ler o manual, aprender a jogar. O manual aí tá bem ilustrado. A gente vai ler pra ver se tá bem explicado. E aqui no final a gente tem uma visão geral. Algumas explicações, alguns detalhes. Vamos ver o tabuleiro? Diferente da maioria dos jogos de tabuleiro, né. O tabuleiro dele não era aquele que abre. Você vai montá-lo aqui. Certo? O verso do tabuleiro. Papelão tá de boa qualidade. Não tá excelente, mas tá de boa qualidade. Então é aqui aonde o jogo acontece. Agora vamos pras cartas. Cartas de boa qualidade. Você vê assim. Na lateral. Não sei se vocês conseguem ver aí. Não tem nenhuma rebarba. Tá? Tá bacana. Tá aí. Mais cartas. Não é uma arte bonita, né. Mas... Nem todo jogo precisa ter uma arte fantástica, né. Às vezes ele tem que ser bom. Então aqui as construções especiais. E o último deck. E o último deck. Os empréstimos. E o resumo do turno. Jogador verde. Jogador azul. Gostei. Não tem muito o que mostrar, né. Porque o Le Havre é isso. Ele é o tabuleiro. Os marcadores. E as cartas. Mas é um jogo muito, muito bacana. Que vale a pena aí você conferir. De repente assistir um vídeo. Tiver um evento. Jogar pra conhecer. Porque é um jogão. E de repente. Se você quiser. Comenta aí. Se a gente faz um gameplay dele. Faz um review. O que você espera do Le Havre. Aqui no Corril. Bacana? Obrigado por assistir. Esqueça de deixar o like. E é claro, né. Procurou o Le Havre. Procurou. Na Nerd Offline. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Bom, gente. Eu já havia terminado o Unbox. E vim destacar todos os tokens. E encontrei alguns problemas. Aqui, ó. Eu tô com alguns aqui. Que não tão soltando. Legal. Aqui, ó. Tá. Tendo que ir com muito cuidado. Pra poder destacar. Sem. Rasgar. Certo? E houve uma cartela que eu tive muito problema. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. O token tá todo danificado. Vou pedir a reposição lá no DoFi. Pode ser o problema de uma cartela. Mesmo. Inclusive, esse aqui, ó. Saiu. Tudo. Que eu vou passar um estilete. Tudo. Eu tô com alguns tokens aqui. De tijolo, né. De argila e de peixe. Bem problemáticos. Então, eu tô aqui. Vou poder mostrar pra vocês aí. Porque. Na hora do Unbox, né. Os que eu peguei. Tavam soltando. Beleza. Agora, esses aqui. Se você vai com mais. Principalmente. Aqui. Se você vai com mais força. Ele. Não solta. Você tem que ir com muito jeito. Aqui a moeda. Já tá querendo. Não soltar. Fica aí. Esse adendo aí pro vídeo. Essa observação. Que. Aqui, ó. A presa aqui não quer. Soltar. E não sei se vocês vão saber ver. O token teve um pequeno dano aqui. Na lateral. Então, a qualidade aqui dos tokens. Pelo menos. De duas cartelas. Uma eu já destaquei toda. E dessa cartela aqui. Não. Ficou. Legal. A produção nacional. Não ficou igual a internacional. Beleza. Então. É isso. Se adendo aí pro final do vídeo. O que é 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 o que é.